Oi amigos do canal Nois em Foz, aqui é Leandro Tamberi, estou diretamente aqui da CA Shop, dentro do prédio da SACS, na cidade da Oeste, e vai começar uma grande promoção para o outubro rosa, vai ser sexta, sábado, vai ter um grande evento aqui com muitos produtos em oferta e desconto, chegou a linha de malas para estudante, estudante que está perguntando sobre malas de luxo, de mão, chegou essas malas top, top, top de luxo, tem muitas malas bonitas, e chegou também toda a linha de bolsas, estamos na parte de bolsas, minhas amigas do Rio Grande do Norte, estão fazendo umas comprinhas aqui comigo, e olha as bolsas, que linda, estão vendo? Tem uma linha linda de bolsas e mochilas, vai estar em oferta, sexta e sábado, vai ter uma grande feira de oferta, para botar o tablet, olha que lindo, está vendo? Essa aqui está quanto? Vamos ver, olha, 11 dólares, olha, para botar o computador, 11 dólares, essa mochila, olha, essa bolsa, 24 dólares, estão vendo? Só bolsa top, vai ter uma liquidação de bolsas, mochilas para estudante de medicina, olha, que estão perguntando para mim, olha, é aqui também, a linha completa de chapéu, olha, estão chegando agora o verão, E vocês tem que entrar em contato com a gente, o evento vai acontecer sexta-feira e sábado, na CA Shop, aqui dentro do prédio da Sax, no subsolo, tá bom? E não deixe de vir conhecer esse evento, né? Vai ser um evento bem bacana, e as meninas que gostam de maquiagem, de pincel, ó, chegou uma linha gigante de pincel, chegou uma linha gigante de maquiagem, Eu já mostrei no vídeo anterior, que eu estava na loja de maquiagem, e o evento vai ser sexta e sábado, não perca, tá bom? Deixa esse like, está aqui, olha, estou com a Alana, está aqui a Alana e a mãe dela, ó, do Rio Grande do Norte, e sexta e sábado a gente só está olhando hoje, que a gente vai vir no dia das ofertas, né, Alana? A gente vai vir no dia, na promoção que vai ter aqui no prédio da CA Shop, aqui na cidade de Oeste, e é melhor vir no dia da promoção. E aqui também tem uns kits, ó, a 7 dólares e 95, ó, os famosos kits, também tem kit de maquiagem, ó, por 18 dólares e 69, ó, kit de beleza, com a bolsinha, com a valise, com a necessaire, tem muita coisa bacana, tá bom? Sexta-feira estaremos aqui, né, mostrando para vocês tudo, 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 um cheiro, tchau! Deixa esse like, me chama no WhatsApp aí que está abaixo, para compras no Paraguai e assessoria para estudantes de medicina, tá bom? Tchau!